Presidente Felipe Maia, caros colegas, essa semana a Caixa Econômica divulgou um convênio com a Associação das Prostitutas e Prostitutos do Estado de Minas Gerais para que elas possam receber os seus pagamentos, os seus honorários, vamos dizer assim, com a profissão autônoma, por meio de cartões de crédito e débito, podendo inclusive receber parceladamente. Há muito tempo tenta-se na Casa regularizar, regulamentar esta profissão. Tivemos o projeto 98 em 2003, foi derrotado em todas as comissões, por conseguinte, a nação não deseja essa regulamentação. Em 2009, o decreto 7.037 aprovou o Plano Nacional de Direitos Humanos. Plano esse que está em vigor e em andamento. Agora a Caixa Econômica assume esta posição de fazer este convênio dessa forma, contrariando, inclusive, os valores morais da sociedade. Peço a V. Exª que dê como lido, Sr. Presidente, a íntegra do meu pronunciamento sobre esta matéria que deixo aqui com a taquigrafia, bem como mando divulgar nos meios de comunicação social da Casa. Muito obrigado.